Boa tarde, Floripa. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Eu estou, eu, Saque Andréa Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, fazendo esta gravação diretamente do Congresso Diálogo com o Universo, aqui em Curitiba, no Paraná. E há muito tempo eu estou querendo entrevistar o meu querido amigo e irmão de mais de duas décadas, o Rafael Cury, que é o presidente do Instituto Galilei, presidente do Núcleo de Pesquisas Ufológicas, um dos ufólogos mais graduados do país e o maior realizador de eventos ufológicos e espiritualistas de que eu tenho notícia. Então está aqui comigo o Rafael. Como é que você está, Rafael? Tudo bom? Como é que vai? Afinal, você não vai para Florianópolis, mas eu venho a Curitiba, né? Pois é. Mas foi o Boacaso que nos trouxe hoje aqui. Isso, isso é muito bom. Está um evento maravilhoso aqui. Pena que quando esse programa for ao ar, o evento já terá terminado. Mas, Rafael, vamos iniciar. Hoje nós estamos no dia 7 de fevereiro. Nós estamos gravando esse programa aqui em Curitiba. É dia 6 ou dia 7 hoje? Hoje é dia 7. Dia 7 de fevereiro. Amanhã é um grande dia, né? 8 de fevereiro. Vamos começar a falar por esse dia? Porque foi nesse dia, 8 de fevereiro de 1986... 82. 82, tem razão, que você se iniciou numa coisa que viria a consagrar, tornar você mundialmente conhecido, digamos assim. Porque você é conhecido no Brasil e no mundo todo também. Principalmente pelos eventos que você realizou. Você é um realizador e eu acho isso fabuloso. Fabuloso. Não fosse você, a história da ufologia brasileira seria totalmente diferente. Nem sei se a história seria assim como ela é hoje. E isso a gente tem que dar graças a você. E quem está nos assistindo, principalmente as pessoas que me leitam na ufologia, sabem que é a mais pura das verdades. O que levou você, vamos começar por aí, a estudar esse fenômeno tão controverso, tão discutido, tão taxado de estudo de malucos, que é o estudo dos discos voadores e seus tripulantes? Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar falando com o teu público, para a tua grande audiência, que eu sei. Você sabe que eu também sou desse segmento já há alguns anos. Sim, com certeza, da mídia também. Na mídia, a gente já dirigiu alguns canais de televisão e eu sou muito simpatizante do processo todo que envolve televisão, mídia. Então, agradeço por estar podendo ter a oportunidade de estar falando com o seu público. E você, ainda mais por ser meu irmão aí de caminhada. E 82 foi um ano especial não só para mim, mas para a ufologia do modo geral. Foi talvez o ano de maior índice de aparições de ufos da história do Brasil. Eu me recordo que no dia 8 de fevereiro, como você citou, ocorreu um famoso caso do voo da VASP, o voo 169 da VASP, com o comandante Brito, que depois se tornou conferencista dos nossos eventos, um amigo pessoal, e teve uma grande repercussão aqui. Foi porque, inclusive, vamos falar desse caso, dentro desse voo tinha um religioso, não tinha não? Dom Luísio Lochaider. Olha só. Saudoso, Dom Luísio Lochaider. 130 e tantos passageiros e mais a tripulação. Voo noturno de Fortaleza para São Paulo. O piloto foi o primeiro a observar, evidentemente, o objeto. E ele acabou acordando. Muitas pessoas estavam dormindo. Ele comunicou para as pessoas da cabine, né? Senhores passageiros. Se dirijam para o lado direito ou esquerdo. Acho que era esquerdo, é. E vocês vão ter a oportunidade de observar um objeto vador não identificado. E nessa oportunidade, como se diz, tinha essa personalidade religiosa. Claro que foi questionado depois também. E os radares do Sindacta de Brasília captaram a presença, detectaram a presença desse objeto. E alguns outros voos que tiveram oportunidade de estarem naquela região, como me recordo bem da Transbrasil, aeroninas argentinas. Tinha mais aeronaves? Isso foi fabuloso esse caso. São testemunhas, né? Aquilo foi me despertar. O que aconteceu? Vamos ver como se fosse hoje. Você era um... Quantos anos você tinha na ocasião? Eu deveria estar com... Chegava a 20 anos, eu acho. Então, maravilha. Aí você viu aquela notícia, foi muito divulgada, né? Porque causou um alvoroço muito grande, né? E aí? Eu acompanhando aquilo lá na televisão, eu me lembro muito bem que o termo utilizado pelo piloto, o meu brito, foi OVNIs. E aquilo era estranho para mim. O que significa OVNIs? Eu me recordo plenamente que no dia seguinte à matéria, eu fui até as livrarias de Curitiba e comecei a comprar livros. Ufos, Observações, Aterrissagens e Sequestros. Nossa! Yurko Bondarchuk. Yurko Bondarchuk. Foi o meu primeiro livro que eu comprei. Puxa vida! Comprei o Eros Desastronautas. A gente já começou, né? Érica Mondani. Não teve jeito, não parei mais. Eu falei, eu preciso... Eu estava fazendo cursinha para vestibular. Abandonei tudo. Abandonei minha namorada. Abandonei tudo. Falei, essa coisa aí eu preciso... Mas porque o que que... Interessante. O que que fez... O que que te causou tamanho espanto, digamos assim? Tamanha... O meu, todo mundo sabe. O meu foi um avistamento em cima da minha casa aos 10 anos de idade. Foi uma coisa fabulosa. Então foi uma coisa marcante que me fez depois nunca mais parar de estudar o fenômeno. Ia atrás do fenômeno. Mas o Rafael Cury, particularmente, o que esse caso que foi através de uma notícia, digamos assim, como isso aí despertou você, esse amor, essa fixação, essa determinação de pesquisar o fenômeno e ir atrás estudar? O que que foi isso? É interessante. Você já era adulto. Exato. Não, e é interessante que é como se fosse... Como se você tivesse sido atingido por um raio, assim, uma coisa assim. Aquilo abateu. Que interessante. O que é isso? O que é uma sensação diferente? Você não sabia nada? Não tinha lido nada de ufologia? Tanto é que eu queria saber o que significa a palavra OVNI. Sim. Ou a sigla OVNI, me dá para dizer. E fui atrás. Aquilo abateu muito forte. Eu creio que talvez uma explicação não esteja nem nessa vida. Essa ligação com esse tema. Pode ser de outra. É, porque é uma coisa... Uma coisa que com o passar dos tempos eu me recordo, é muito difícil uma criança de seis anos de idade lembrar de sonhos nessa idade. É, realmente é. Na fase adulta lembrar de sonhos com seis anos de idade. E eu lembro um único sonho quando eu morava em Guarapuava, interior do Paraná, e eu me lembro que aos seis anos de idade eu sonhei com um objeto sobrevoando a cidade. Sonho. Guarapuava. Sonho. Isso é bem claro. Um sonho. Eu despertei e tal, e aquilo lá... Naquela época, passou o tempo, ficou na memória, assim, apagada. Aquilo lá me despertou quando eu tive essa experiência. Então, é muito difícil você explicar, assim, o porquê, qual que é a sensação. Né? São 34 anos. Muito bem. A pergunta que eu quero fazer é esse. 34 anos. Eu também, com 10 anos de idade, veja só, um garoto com... Nossa, a gente brinca, faz brincadeira com 10 anos de idade e tudo. Você já era um jovem. Hoje você é mais adulto, 34 anos depois. Eu não tenho essa resposta ainda. Mas você percebe que a gente não consegue largar isso aí. O que será isso? É verdade. Como é que... Que explicação você, Rafael Cury, tem disso aqui? Por que a gente tem tamanha fixação? A gente já teve alegria, a gente já teve grandes decepções no estudo do fenômeno, mas o que é, na sua opinião, que faz com que você, que faz com que eu, não consiga se desvencilhar disso? A gente até consegue deixar de ter vícios, né? Para de fumar, eu parei de fumar, para de fazer isso, para de fazer aquilo, dieta e tal. Por que a gente não consegue largar o estudo da ufologia? O que será que está por trás disso? Você tem alguma concepção a respeito, Rafael? Eu penso que talvez, assim, haja uma resposta pessoa a pessoa, né? Claro, individual. Individual. Boa resposta, boa resposta. Eu acredito que uma explicação para você possa ser diferente de uma explicação para mim. O que eu sei que, nesse período todo, desses 34, houveram mudanças na minha vida, de conceitos. Claro, todos nós. Mudanças de objetivos. Sim. Eu quero ter a oportunidade de falar daqui a pouco desse compromisso com a paz mundial. Claro. Que vem da ufologia, evidentemente, também. Talvez, um ponto importante é o fato de nós, ufólogos mundiais, ciência, governos, não temos todo domínio sobre esse assunto. Em absoluto. Não temos resposta para tudo. Não. Então, isso aí também é uma situação que nos força a continuar buscando, né? Não temos ainda uma coisa definitiva. Aquela coisa que o ufólogo sempre desejou do almejado contato pleno. Massivo, né? Massivo. Uma prova física. Uma prova física. Porque é importante colocar, não é novidade o que eu vou colocar aqui, mas muitas pessoas constantemente, você passou muito por isso, eu também, quais são as provas? O alfologia não trabalha com provas. Uma vez provado algo, não tem se discute. Não se discute. Nós trabalhamos com evidências, indícios, hipóteses, que não se podem classificar como provas. Claro, em absoluto, exatamente. Agora, prova mesmo, o dia que isso ocorrer, nós deixaremos de ser ufólogos. Acabou. Nós vamos mudar. A gente pode ser até guia turístico. Perfeito. Até porque o nome do fenômeno, Rafael, como todo mundo sabe, o UFO, Unidentified Flying Object, que no português é OVNI, objeto voador não identificado. Quer dizer, o dia que a gente identificar, realmente acabou. Acabou a discussão. Exatamente. Então, a gente, todo mundo fala, prova alguma coisa. Não tem como. Nós não temos essa capacidade hoje. Talvez esse seja um fator motivador para que a gente não se desligue, não consiga se desligar, que a gente cada vez possa buscar um pouco mais de conhecimento e tentar colaborar para a elucidação desse tema. Fala-se muito, fala-se muito, hoje usa-se muito. Aquelas pessoas que querem convencer de alguma coisa, que não é o nosso caso. Nós não queremos convencer ninguém, porque eu já tive as minhas provas particulares, não preciso da prova de ninguém. E a experiência de cada um, como você disse no começo, é a experiência de cada um. Hoje, a gente vê uma ênfase muito grande das pessoas dizerem que os governos escondem coisas, certo? Eu acredito até que tenha alguma coisa escondida, mas que em termos de segurança nacional, o Brasil também, todos os países envolvem tecnologias. Quando eu não domino uma tecnologia, eu não vou dizer que eu não domino essa tecnologia, porque eu fico aberto a invasões e uma série de coisas. Você acha até que ponto, opinião, nós nunca conversamos isso, nós estamos conversando aqui ao vivo, veja só, depois de tantos anos aqui, né? Na sua opinião, até que ponto, até que ponto os governos ocultam alguma coisa? A verdade eles não sabem. Eu tenho certeza disso, que eles não sabem a verdade. Eles podem saber que tem alguma coisa desconhecida, que nos visita, que eles têm provas, provas que a gente diz documentais, que é marcas de registro de radar, pilotos, pessoas gabaritadas, essas coisas. Como é que você vê a ocultação dos governos em relação ao fenômeno? Não é uma resposta simples. Não, claro que não. É uma resposta difícil. Eu vejo que... Mas eu acho que você pode responder. Passa, passa pelo que você já colocou aí, que eu concordo plenamente, que não domina o assunto. Como é que uma autoridade militar, uma autoridade governamental vai vir a... Se manifestar sobre um determinado assunto que eles também não dominam e que envolve segurança nacional. Com certeza. Que envolve alta tecnologia, que envolve conceitos sociais, que envolve conceitos religiosos. Muita coisa, tem razão. Concepções, né? Então é muito difícil. E um outro fator que eu acho importante é talvez a conscientização desses governantes de que a população não está preparada ainda. Isso, boa, boa, boa. Não há um preparo da nossa humanidade para aceitar essa realidade ainda. E uma coisa que muitos poucos ufólogos falam, nós temos que entender que existe o outro lado da moeda. Quer dizer, nós estamos tentando interagir com o fenômeno através das nossas pesquisas, dos nossos conhecimentos, mas até que ponto de lá para cá também há essa possibilidade... Quem sabe, é uma incógnita. Mais clara. Claro. Desse contato, dessa abertura. Quem sabe eles estão um pouquinho mais ainda na clandestinidade por algum interesse ou por alguma preservação da própria humanidade. N hipóteses. N hipóteses. Então é muito... Agora, eu também acho, assim, há uma cobrança muito grande em cima dos ufólogos. A ufologia é uma ciência... Na minha concepção, muitos falam que não se encaixa dentro de uma ciência, mas pelo menos a ciência que tem que dar uma resposta. Muito recente. O Alberto Francisco do Carmo, que você conhece, nosso amigo, ele fez uma matéria muito importante, pena que ela foi transcrita e não foi digitalizada ainda. Chamou na ocasião a ufologia de uma protociência, quer dizer, uma pré-ciência, o estudo disso aqui. Eu acho que, como você vê, já que você abordou o assunto, nós não temos fundamentação alguma para transformá-la em ciência, por enquanto, né? Porque a ciência carece de provas. Sim. Como é que a gente pode provar alguma coisa? Sim. É o início da nossa conversa. Então, dê sequência. Na verdade, eu concordo, porque eu já fui estudante numa universidade aqui, espírita, que tinha o curso de parapsicologia. Bacana. Isso do querido Ulisseia, saudoso Ulisseia. Então, uma protociência, uma paraciência, se encaixaria até um pouco melhor. Mas eu volto a insistir que quem tem que dar uma resposta é a ciência. A ciência, você acha que tem que dar uma resposta? A ciência é que tem que dar uma resposta. Mas você sabe que a ciência carece de provas, né? Carece de provas, mas muito mais que os governos. Eu acho que a ciência tem que se manifestar. Tanto é que eu sinto, como pesquisador, que determinados nomes importantes, comunidades científicas, estão um pouquinho mais ligados ao tema do que na época que nós começamos. Com certeza, claro. A mídia tem que ser participante. Se a gente fala de governo, se a gente fala de ciência, a mídia tem que ser não tão sensacionalista. Sim, mas desde que você forneça elementos para ela fazer alguma coisa assim. Exatamente. E o fundamental que vem aqui, abaixo de tudo isso aí, é a questão da ufologia, da comunidade ufológica civil, ser mais organizada. Mais unida. Porque é totalmente desorganizada, totalmente desunida, você sabe disso. Claro, sabemos disso. É acabar com o egocentrismo que existe dentro. Disputa. A ufologia não pode ter dono. Não. Claro, já falamos isso muito. Não pode. Então, eu vou até citar aqui, não quero entrar muito nesse tempo, mas houve alguns anos atrás que a gente se organizou um pouquinho e tivemos sucesso em alguns aspectos. Sim. Pouca coisa de organização já resultou em alguns aspectos. Se a ufologia, se as pessoas que hoje comandam a ufologia, ou se envolvem com a ufologia, ou estão à frente da ufologia, entenderem essa questão de deixar o egocentrismo de lado, colocar um pouco do seu lado mais ético, mais profissional, mais coerente na pesquisa, eu acho que vai facilitar muito para muitas coisas. Todo mundo sabe, todo mundo me conhece, sabe que eu lido com ufologia, vai fazer agora o incrível número de 55 anos. Eu já viajei na maionese, flutuei, como dizia o meu querido, nosso querido amigo Birajara Franco Rodrigues, doutor Birajara. Grande Birajara. Mas eu tive com o tempo, mas eu fazia aquilo lá, como você deve ter feito muitos erros na sua vida, mas erros de boa fé, ou seja, a gente acredita em alguma coisa e a gente luta por aquilo que acredita. Quando eu tomei consciência de que eu estava errando, de que eu acordei, despertei um dia e puxa vida, não é nada disso que eu estou falando por aí. Tanto é que eu publiquei cinco livros, eu retirei esses cinco livros, porque esses cinco livros já não condizem mais com o que eu penso. Eu fui honesto, fui a público, vim aqui no seu público dizer, eu não sou assim, não estou nem palestrando no seu evento. Por quê? Porque tudo que eu poderia falar vai de encontro ao que as pessoas ainda acreditam. Então eu prefiro ficar quieto. Agora, o que eu quero dizer com isso? Não quero me enaltecer nem nada. Você, eu te conheço mais de duas décadas, você mudou bastante, o Rafael mudou N coisas, em função da própria vida, em função dos estudos, em função das decepções, das alegrias. Então eu acho, assinando embaixo do que você disse, a gente tem que tomar uma consciência de que chega um momento, pera um pouquinho só, alguma coisa está errada. Sim. Né? Eu estou ficando sozinho. Se eu estou ficando sozinho, o que é? Eu estou contra o mundo ou o mundo está contra mim? Então, fazer esse tipo de reflexão, ter a humildade de admitir, olha, eu errei. Olha, eu estou aqui, o que eu tinha dito naquela época já não vale mais, eu estou aberto para as mudanças. E sou, e sou, tanto é que você vê aqui, você é testemunha disso, as pessoas que vêm aqui têm alegria de me ver. E me conhecem ao longo desses anos. Com certeza. Sabe, isso é gostoso. Por quê? Porque sabem que é uma pessoa autêntica, uma pessoa que assumiu os seus erros tudo. Nesse seu tempo todo, de ufologia, de militância, você teve alegrias e tristezas, que eu acompanhei muitas, que eu estou te falando. Como você vê hoje, nós estamos falando da ciência, nós estamos falando de pessoas, da protociência. Como você vê hoje o futuro da ufologia? Você vê perspectiva da forma que o estudo está sendo feito hoje, o estudo, a pesquisa, se é que isso está sendo feito, né? Porque hoje nós estamos no virtual, né? Acabou o negócio de vigília, acabou tudo. Hoje se vê, diz que o vador, como é que você, Rafael Cury, olha o futuro do fenômeno, da pesquisa do fenômeno? Eu penso que, nesse contexto que nós estamos vivendo, hoje, não há futuro. A gente vê uma palavra meio chata de se falar, mesmice. Sim. A mesmice, a mesmice, a repetição da mesmice. E você já percebeu, como bom ufólogo que é, que a casuística acabou, você percebeu isso? Perfeito. E cadê os discos voadores? Perfeito. Por que a gente não vê mais? Exatamente. Com tecnologia que nós temos hoje, o que que aconteceu? Eles fugiram? Foram embora? O que que está lendo? Pois é. Eu penso que algum fato, algum fator pode ocorrer e mudar essa realidade. Com o ser, concordo com você. Alguma coisa. Alguma coisa, tem que ser contundente. Não vindo da chamada pesquisa. Sim. E sim vindo do próprio fenômeno. Boa, muito bem, muito bem. Por exemplo, a gente teve aquela avalanche dos chamados círculos ingleses. Sim. Aquilo lá deu uma mexida na comunidade ufológica mundial. Mundial. Cada um falou o que bem quis. Não gerou até... Explicações. Filmes. Filmes, vídeos, entidades. Vídeos, debates. Debates, congressos, tudo. Exatamente. Houve uma época da ufologia, por exemplo, na toa época, na minha, nos anos 80 pra cá e entre você antes, ninguém falava em abduções, implantes, chips. Não, já é essa. Isso é uma coisa depois. Sabíamos, é. Então, dentro desse contexto, houve uma mudança motivada pelo próprio fenômeno. Então, eu creio que dentro, como eu vou dizer, há círculos ingleses, abduções, chips, aquela coisa toda. Contatos. Contatos. Alguma coisa pode vir a ser acrescida ao fenômeno que possa mudar essa realidade e aí nós vislumbrarmos um futuro. Nós falamos... Vai, continua. Completa. Completando. Em termos de pesquisa, em termos de organização, em termos de expectativa de alguma mudança, eu realmente, pela experiência que eu tenho, não vejo. Não vejo nada. Não vejo. Não vejo, inclusive, nem organização. Nada. Nada. Nem iniciativas. Se reúne duas, três pessoas num determinado local com mídia lá e falam que ONU não sei o quê. Porque depois se reúne lá no outro país alguém que fala que arquivos vão ser abertos. Não sai disso. Hoje, infelizmente, que nem dizia uma saudosa amiga, ela dizia que o nosso... Já dizia há uns 15 anos atrás que nós ruminamos. Nós ruminamos casos. E você vê que sempre o que se fala? Se fala sobre os velhos casos da ufologia. Como não acontece nada novo, se fica ruminando esses casos todos. E o que é uma pena, né? Porque nós temos todas as condições desde que nós peguemos tudo que nós temos e joguemos fora. Todos os nossos conceitos, pré-conceitos, tudo. Vamos começar do zero, pesquisar ufologia. Né? Porque eu não posso... Todos nós temos vícios enormes sobre isso. Então nós temos que largar isso aqui. Porque mesmice e achismo não é ufologia. Não é. Não, concorda? Não é. Mesmice e achismo... Olha, para completar, complementar isso que você falou, eu me lembro, foi muito marcante para mim, eu principalmente como um herdeiro dessa pessoa que eu vou falar na organização de eventos. Sim. E como responsável por centenas aí de eventos, né? Paulo Cronenberger. Ah, é. Nossa vida, irmão. Sintonia. Sintonia. Claro, claro. Nos bastidores que são riquíssimos, né, Ostaque? Os bastidores dos congressos são riquíssimos. Maravilha. A gente acabou de estar lá almoçando com o César Romão. César Romão, Cristina Cairo. Cristina Cairo. Fizeram revelações fantásticas. Nossa, que maravilha. Não tem preço que pague. Não tem preço. E numa dessas, desses momentos, o Paulo Cronenberger me disse assim, isso faz mais ou menos uns 20 anos atrás. Menos, acho que uns 10 anos atrás, né? O Paulo falou, e o Paulo, para quem não sabe, foi precursor dos congressos de ufologia. Sem dúvida, sem dúvida. Até o final dos anos 70. Isso, isso. Quando ele se desligou, digamos assim, dessa parte, e eu até assumi esse papel, né? Assumiu mesmo. Foi dentro de um evento dele, que eu me interessei pela ufologia, que foi em 82, como disse o Casvasso, e logo em seguida ele fez um congresso em Curitiba, na faculdade de Estuiuti, aqui. Nossa, é mesmo. E lá estava o Brito, o General Shoa, a Dona Irine Granck, aquilo lá foi uma maravilha, né? Mas voltando à questão do que ele falou. Ele me disse, Rafael, você já percebeu que 20 tantos anos depois dos meus eventos, as mesmas pessoas estão aí dentro do auditório? É mesmo, e ele falava mesmo. Só que ele falou uma coisa muito mais importante. O que que foi? Eles estão ouvindo as mesmas coisas. Eles estão vendo as mesmas coisas. Ouvindo. Ouvindo as mesmas coisas. Recebendo as mesmas informações. Sim. O que que ele quis dizer? Não houve mudança. Nada. Não mudou nada. E eu, isso foi há uns 15 anos atrás, eu volto a dizer, as pessoas que estão aqui, tem novidades? Tem, claro. Tem pessoas novas, esse congresso. Sim. A gente pode ter um público também. Mas as pessoas que estão aqui, daquela época, de alguns anos atrás, estão, quem sabe, ouvindo as mesmas coisas. Ouvindo as mesmas coisas. Quando se trata de ufologia. Alguns nos procuram depois, ali nos bastidores, mas já ouvi isso, mas outras pessoas não ouviram realmente. Então, nós já falamos sobre o que a gente espera da ufologia. A humanidade, você disse num trecho da nossa entrevista, que alguma coisa externa pode acontecer, como você disse. Suponhamos que isso acontecesse. Como você, você acorda um dia, acorda ou é acordado de madrugada? Vamos conjecturar, vamos elucubrar. Sim. Seres de outros planetas nos visitam ou aportaram em algum lugar importante, né, Rafael? Porque eles não descem em lugar nenhum. Com N, as pessoas elucubram e tem os montes de achismo que dizem, ah, eles não descem aqui, não descem ali, porque nós vamos matar eles, nós vamos derrubar eles aqui. Não. Eles têm condição e tecnologia, acredito eu, para descer onde eles quiserem. Sim. Onde eles quiserem. Então, suponhamos que viesse, descesse o lugar mais conhecido, Casa Branca, na frente da Casa Branca, para em cima da Casa Branca um disco voador. Como a Terra reagiria, Rafael? Eu estou exigindo muito de você, né? Se fosse hoje. Se fosse hoje. Se fosse hoje. Hoje nós estamos vivendo na época da tecnologia, na época do titititi, todo mundo olhando para o smartphone. O que é que a Terra reagiu com a vinda de Cristo? Bom, naquele tempo, era pequenininho, não, era pequenininho, as pessoas esperavam, né? Tinha uma população. Mas olha a reação, né? É, claro. O que fizeram com ele, hein? Crucificaram. Ah, uma coisa que a gente não tem que ter medo de falar. Nós somos manipulados. Belicosos. Nós somos manipulados aqui por sociedades. Mídia, principalmente. Mídia, governos, né? A mídia é um... As pessoas não percebem ainda, né? A maior subliminaridade da coisa. Na história recente do Brasil, nós vimos a mídia pegar um ilustre desconhecido, transformar ele em presidente. E vice-versa. E depois já tinha. E acabar com qualquer pessoa também. Acabou. Hoje ele vota para a mesma mídia como... Real personagem envolvido em escândalos. Isso. Quer dizer, os segmentos religiosos, alguns radicalizando, né? A gente, felizmente, a gente vê um Papa recém-impossado com um discurso diferente. Sim. Né? Um mais humanitário, mais tolerante. Menos religioso. Menos religioso. O radicalismo na área, assim, os fundamentalistas aí que estão surgindo, e sempre estiveram, mas estão agora se fortalecendo. As pessoas têm que debater um pouquinho mais a coisa. O teu programa chama-se Vida Inteligente. Sim, o nome é dele. A gente tem que entender, a gente tem que participar e a gente tem que colocar a nossa inteligência. Nós somos... Vivemos sobre falsas verdades. Totalmente. Nós temos que arrancar do nosso vocabulário, do nosso dicionário, melhor dizendo, a palavra neofobia. Nós não podemos ter medo do novo. Medo do novo, de jeito nenhum. Não podemos ter medo do novo. Nós temos que buscar a verdade. Não existe meia-verdade. Tem uma verdade absoluta. Sempre teve uma verdade absoluta. Claro, a verdade pode ser vista com outros olhos. Muitos, muitos. Você pode ver uma verdade com seus olhos. Claro. E temos que respeitar uma verdade do outro. Exatamente. Isso é importante, o respeito. Então, eu acho que a humanidade não está preparada para esse tipo de contato, em função disso que eu te falei. Eu também estou de acordo. Não está preparada. Não está preparada. Eu vou te dizer aqui, eu vou até aproveitar e entrar um pouquinho nessa seara. A ufologia me trouxe aqui, hoje, nesse momento, a minha conferência, que vai ser no último dia, vai ser sobre a consciência da paz. Sim. A minha história dentro da ufologia me trouxe, dentro desse tema, pela consciência da paz. E eu vou ser sincero em dizer, eu acho que é esse o caminho nosso. Primeiro, pacificar o ser humano. Pacificar. Postular uma futura visita de alguém de outro lugar. Para a gente ter condição de receber. Não tenho dúvida. Ter condição de ser anfitrião para receber. Exatamente. Eu não tenho dúvida que passa por aí. Não há condições da humanidade interagir, conviver com outras formas de inteligência, com outras culturas, olhando o quadro que nós olhamos. Verdade. 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 Que absurdo isso que está ocorrendo hoje. Nós temos que pacificar a humanidade. Olha, refugiados sírios, pessoas morrendo de fome, ilhadas. E aquela coisa, as pessoas têm medo do debate. Por que é que chegou a essa situação? A Síria, por exemplo, é um país que se transformou num antigo Líbano. Isso. As pessoas não sabem. O Líbano foi um campo de batalha. Você sabe dizer porque é sua raça. De forças opostas. Hoje lá, interesses russos mantêm o tal do ditador lá. Sim. Interesses americanos querem tirá-lo. E aí entra uma terceira força lá, que a gente sabe muito bem quem é. Vamos evitar de falar o nome. É isso, vamos falar. Não vou falar sobre isso. Porque o São Adriano Pôr joga um bombo aqui. É. Entendeu? Então, nós temos que debater. Nós temos que entender essas realidades. Não se pode almejar um contato com outras civilizações sabendo que nós temos irmãos morrendo de sede, morrendo de fome. De pleno acordo. Sabendo que tem hoje, nesse exato momento, uma mulher sofrendo uma agressão. Uma criança sofrendo uma agressão. Políticos corruptos tirando a alimentação. Nós estamos vivendo hoje mesmo, no nosso país, uma situação absurda. Tantos bilhões desviados. E agora nós estamos em uma epidemia de um mosquito. De mosquito, essas coisas. Que está gerando pânico. Parece as pragas do Egito, né? Que eu falo assim. Eu estava aqui, eu li uma coisa que eu fiquei aterrorizada. Tem mulheres jovens que estão abortando no início. Com medo da microcefalia. Com medo da microcefalia, que é uma palavra que até ontem ninguém sabia. Ninguém sabia o que que era. Nem a presidente sabe o que que é. Confundindo mosquito com o vírus da zika. Que zika é mosquito, mosquito. É isso. É uma novidade. Então, eu acho que eu... Não estamos preparados. Eu, enquanto ser humano, que sou inconsciente dos meus defeitos, das minhas qualidades, eu quero militar dentro dessa área da paz. Eu quero que a gente fale isso para a gente encerrar, porque eu sei que nós estamos no meio de um congresso e tem continuação de palestras e o Rafael tem que estar presente. Uma lembrança que eu preciso fazer. Não tem nada a ver com a nossa conversa. Não tem tudo a ver com a nossa conversa. Você vai me ajudar nisso. O nosso querido amigo e irmão, Rômio, o seu irmão, parceiro. Olha, eu falo, eu arrepio. Uma pessoa maravilhosa, que eu tive prazer de conhecer, conviver com ele há muito tempo. Já está... vai fazer o segundo ano da passagem dele, não é isso? Isso. Então, rendendo aqui, eu gostaria de render dentro do congresso, que ele ajudou a elaborar em números e foi um grande colaborador, sempre estava presente aqui. A nossa homenagem, a minha homenagem ao querido Rômio Cury. E eu quero que você fale o grande projeto que você tem agora, as pessoas envolvidas nele, através de um instituto que você fundou, que você fundou, Rafael Cury fundou esse instituto, Instituto Galileu Galilei. Fala um pouquinho do Instituto Galileu Galilei e fala do evento que você... Do mega evento, né? O mega evento que vocês já vão saber já, que você quer realizar. Já tem uma série de parcerias, porque assim a gente encerra brilhantemente a nossa conversa de hoje. Vamos lá. Fala do Instituto Galileu Galilei. Qual é a proposta dele? Por que você criou? Obrigado, Cébio. Obrigado, Eustaque, a você. Foi sempre um braço direito em tudo isso aí. Obrigado pela lembrança do meu irmão, que eu acho que não seria nada se não fosse a minha família. Principalmente o Rômio. Nossa, foi um parceirão, né? Parceirão. Nossa, segurou muitas barras aí pesadas... Para que a gente pudesse realizar os nossos eventos. Eu recordo muito bem que ele teve que vender um carro para pagar a conta de um congresso que nós fizemos, mas ele está olhando por nós, com certeza. Eu tive uma experiência, inclusive nós estamos aqui nesse congresso, com nossos amigos, o Alejandro e a Clóris, que são parceiros agora também. E eu fui fazer um retiro na casa deles, que é de Curitiba, eu mesmo, morando em Curitiba. E quando eu entrei na casa da Clóris, que é um templo sagrado, aquilo lá, e eu entrei com o Fórum Mundial, desculpe, Festival Mundial das Águas. Das Águas, isso, das Águas. 15 dias depois, que eu fui lá fazer um descanso na residência, eu saí inspirado, não sei quais forças, a realizar o Fórum Mundial pela Consciência da Paz. E aquilo lá não, assim, bateu muito forte, eu não durmo sem pensar em algo, sem buscar algo, já há alguns anos nesse sentido. Então, a gente está com uma data aqui para Curitiba, que é abril de 2017. Você já conseguiu o local, né? Vai ser no complexo da Pedreira Paulo Lemis, Olha só. Ópera de Arâmia, a Pedreira Paulo Lemis, vai ser uma semana de atividades, vamos fazer caminhada, vamos fazer bicicletada, vamos fazer teatro, vamos ter palestras, vamos ter festivais de música. Quem são os convidados? Eu acho que você não pode, muitos você não pode ser, porque não tem a confirmação, né? Eu vou dizer que a gente tem a pretensão de ter os grandes nomes, os grandes ativistas do meio ambiente da paz. Exatamente. Eu posso antecipar que nós temos o apoio do prefeito de Curitiba, da Prefeitura de Curitiba, da Câmara Municipal de Curitiba, da Assembleia Legislativa. Já é um passo enorme. Temos o apoio do Senado Federal, Olha que maravilha. na figura do senador Cristóvão Buarque. São nomes que a gente pode divulgar, então o senador Cristóvão Buarque, quando tomou conhecimento do projeto, estamos juntos, vai ser feita uma sessão solene no Senado Federal para recepcionar os nossos convidados. tem figuras, assim, desafiadoras para nós. É, em breve todo mundo vai saber. Em breve. A gente quer manter, porque a gente não pode falar em figuras públicas e famosas e ficar apenas na pretensão de trazê-los. Exatamente. Tem que ter a confirmação e aí sim. E um passo importantíssimo, que eu vou dar em primeira mão, não foi divulgado isso ainda. Recentemente, numa enorme maratona, com a tentativa, uma tentativa não, com a parceria de alguns deputados, eu percorri gabinetes, eu bati nas portas. Até faço um agradecimento aqui ao nosso amigo, irmão jornalista, Valides Brevigliere. Opa, o Brevigliere vai estar aqui. Vai estar aqui no Congresso também. Me ajudou, vai ser conferencista, no mesmo dia que eu vou falar, que é no último dia. Nós fizemos um projeto transformando o Estado do Paraná em Estado da Consciência da Paz. Olha que maravilha, isso aí é... Em lei. Lei. Foi aprovado por unanimidade em tempo recorde. Em Assembleia Legislativa. Em Assembleia Legislativa, com menção honrosa do próprio presidente da Assembleia. Que maravilha. Aproveito para agradecer aqui ao deputado Péricles, deputado Neire Prevô, e ao deputado Nelson Justus, que me ajudaram nessa caminhada. Que maravilha. Parabéns para esses deputados, pela consciência que eles têm. Nós queremos que o Estado do Paraná seja um polo permanente de debates e discussões em torno da paz mundial. Permanente. Isso é importante. E para isso, nós estamos querendo um memorial da paz como símbolo que deverá ser lançado no nosso fórum. Com todos esses apoiadores, com todas essas coisas, tenho certeza que a iniciativa privada vai contribuir para isso. Também acho. é absoluto, porque geralmente quando se tem um grande apoio, aí a iniciativa privada tem interesse. Muitos artistas já participaram. Já faço um agradecimento aqui à nossa amiga Elba Ramalho. Elba Ramalho, a querida Elba Ramalho. Ela está encantada com o projeto. Ela é um coração maravilhoso. Maravilhoso. E a gente pensa em grandes nomes, já estamos avançando nesses contatos. O Vida Inteligente vai estar junto, o Vida Inteligente vai estar divulgando desde já, e nós esperamos que tenha sucesso. Vai ter sucesso, porque toda boa proposta vai ter sucesso. Rafael, eu sei que o tempo está curto hoje. Eu queria te agradecer. Estou feliz. Estou feliz. Quantos anos nós estamos... Faz tempo. Nossa, eu falo, Rafael, vem para o Brasil. Estou indo, estou indo. Estou indo, está indo, está indo, está indo. E como ele não foi, eu vim. Então é isso, olha. O bacana vale isso aqui. Passam-se os anos e nós estamos aqui como amigos, como irmãos, conversando, procurando fazer a nossa parte, evitando o máximo que a gente vai fazer hoje de intrigas, de indisposições, porque isso não leva a nada. Leva a tudo. É o que ele acabou de dizer. A paz, a gente botar essa sementinha no coração de cada pessoa e fazer com que isso germine de verdade. Não é aquela pseudo-regação, toda aquela coisa para nascer alguma coisa que não é verdadeira. Se não for verdadeira, não vai florescer e não vai durar. Então, Rafael, meu muito obrigado. Sucesso para você. Pode contar com a gente sempre. Muito obrigado. E para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. e um feliz sempre.